O que acabou? Para passar o Pena Branca, que acabou? Caboclo, Pena Branca, ele é a luz, ele é o guia Ele é Oxóssi, filho da Virgem Maria Caboclo, Pena Branca, ele é a luz, ele é o guia Ele é Oxóssi, filho da Virgem Maria Ele é a luz que ilumina no escuro E no terreiro os seus filhos estão seguros Caboclo, Pena Branca, ele é a luz, ele é o guia Ele é Oxóssi, filho da Virgem Maria Caboclo, Pena Branca, ele é a luz, ele é o guia Ele é Oxóssi, filho da Virgem Maria Ele é a luz que ilumina no escuro E no terreiro os seus filhos estão seguros Caboclo, Pena Branca, ele é a luz, ele é o guia Ele é Oxóssi, filho da Virgem Maria Caboclo, Pena Branca, ele é a luz, ele é o guia Ele é Oxóssi, filho da Virgem Maria Ele é a luz que ilumina no escuro E no terreiro os seus filhos estão seguros Caboclo Tava lá nas matas quando vim pai Oxalá, trazendo as luzes de um grande orixá. Oh, pisa firme, caboclo, vem trabalhar, seu pé na branca, falangeiro de Oxalá. Oh, pisa firme, caboclo, vem trabalhar, seu pé na branca, falangeiro de Oxalá. Das suas águas, vovô Nã lhe batizou, abençoando com amor e com louvou. Oh, pisa firme, caboclo, vem trabalhar, seu roupa e mato, deu coroa de orixá. Oh, pisa firme, caboclo, vem trabalhar, seu roupa e mato, deu coroa de orixá. Tava lá nas matas quando vim pai Oxalá, trazendo as luzes de um grande orixá. Oh, pisa firme, caboclo, vem trabalhar, seu pé na branca, falangeiro de Oxalá. Oh, pisa firme, caboclo, vem trabalhar, seu pé na branca, falangeiro de Oxalá. Das suas águas, vovô Nã lhe batizou, abençoando com amor e com louvou. Oh, pisa firme, caboclo, vem trabalhar, seu roupa e mato, deu coroa de orixá. Oh, pisa firme, caboclo, vem trabalhar, seu roupa e mato, deu coroa de orixá. Que lindo brado eu ouvi naquela aldeia Naquela aldeia numa noite de luar Era um caboclo que vinha chegando Com sua flecha, seu potoque e seu cocá Que lindo brado eu ouvi naquela aldeia Naquela aldeia numa noite de luar Era um caboclo que vinha chegando Com sua flecha, seu potoque e seu cocá Mas ele veio no canal da lua Iluminado por Pai Oxalá Ele é caboclo, ele é guerreiro É seu pena branca, ele é o rei do Panaiá Mas ele veio no canal da lua Iluminado por Pai Oxalá Ele é caboclo, ele é guerreiro É seu pena branca, ele é o rei do Panaiá Que lindo brado eu ouvi naquela aldeia Naquela aldeia numa noite de luar Era um caboclo que vinha chegando Com sua flecha, seu potoque e seu cocá Que lindo brado eu ouvi naquela aldeia Naquela aldeia numa noite de luar Era um caboclo que vinha chegando Com sua flecha, seu potoque e seu cocá Mas ele veio no canal da lua Iluminado com pai Rocha lá Ele é caboclo, ele é guerreiro É seu pena branca, ele é alguém do pai Salve seu pena branca, o que caboclo? O que caboclo? Salve o caboclo, pena branca Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteiras que possa me impedir Seja onde for, eu vou louvar esse caboclo Que me criou e me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia, quando os namoros toco E une o moço velhinho e criança Clareia a lua, clareia Clareia a aldeia de seu plan branca Clareia a lua, clareia E nesse caboclo não perde a confiança O que caboclo? Se os filhos querem lhe agradecer O que caboclo? Se em roda mata virgem vem a sempre me valer O que caboclo? Se os filhos querem lhe agradecer O que caboclo? Se em roda mata virgem vem a sempre me valer O que caboclo? Se em roda mata virgem vem a sempre me valer O que caboclo? Se em roda mata virgem vem a sempre me valer Não se em roda mata virgem vem a sempre me valer Os filhos querem lhe agradecer Ali os filhos querem lhe agradecer E não se enrola O que é caboclo? O que é caboclo? O que é caboclo? O que é caboclo? Minha mãe, Oxum, muito obrigado Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Graças a Deus